Faremos uma pequena alteração na ordem da pauta, de forma que possa chamar o item de número 13. Processo número 4850045052002, alteração do cronograma de implantação da usina hidrelétrica geral, autogada a energia sustentável do Brasil S.A. por meio do decreto sem número de 12 de agosto de 2008, o relator diretor Edvaldo Alves Santana informe que há pedido de sustentação oral. A UHA geral foi autorgada em 13 de 8 de 2008, pelo decreto sem número. Em 17 de novembro de 2012, foi assinado o primeiro termo aditivo ao contrato de concessão, em que foi redefinido o cronograma de implantação desse empreendimento e contemplada a ampliação da usina com a adição de seis unidades geradoras. Em 16 de novembro de 2012, a ESBR apresentou proposta de revisão do cronograma da usina, e solicitou que o cronograma proposto fosse também refletido no contrato de uso do sistema de transmissão, no pagamento do encargo de transmissão e na contratação do montante de uso do sistema de transmissão. Em 10 de novembro de 2012, a ESBR complementou a correspondência enviada. Em 18 de novembro de 2012, a ESG consultou a SRT, 100, SRG e SFG, quanto à alteração solicitada. Em 20 de novembro de 2012, a ESG consultou a SRT, 100 e SRT, manifestaram sobre o assunto. Em 14 de novembro de 2013, a ESBR encaminhou novos argumentos para a alteração do cronograma da usina, para os quais a ESG solicitou esclarecimentos, que foram respondidos por correspondência ilistada. Em 15 de novembro de 2013, a SFG determinou que a ESBR apresentasse o novo cronograma, bem como informações detalhadas sobre as atividades e as frentes de trabalho desenvolvidas, a fim de comprovar a factibilidade do cronograma proposto, o que foi respondido pelo ESBR. Em 23 de novembro de 2013, a ESBR encaminhou esclarecimentos adicionais ao diretor-redator e novo cronograma em substituição ao proposto na carta ilistada, no caso, dando mais ênfase à não existência de capacidade de transmissão para as usinas geradoras, caso as usinas geradoras estivessem prontas para operar, as unidades geradoras. Em 23 de novembro de 2013, a SFG manifestou sua opinião sobre a solicitação e análise. Em 29 de novembro de 2013, minha assessoria consultou a SRG se o sistema de transmissão provisória será capaz de transmitir energia além do que já o faz. Em resposta, a SRG informou que na configuração atual, o sistema Acre-Rondônia, considerando as integrações estentes, é possível absorver 600 megawatts de geração naquela localidade, que tal capacidade está sendo plenamente utilizada pelas UHS. Samuel, Rondônia e Santo Antônio, 10 unidades geradoras. Ademais, a SRG esclareceu que a situação perdurará até a entrada de operação do primeiro bipolo. Está previsto para final de abril. É o relatório. Procuradoria, atenção. A sustentação oral será feita pela senhora Jerusa Magalhães, representante da Energia Sustentável do Brasil. Boa tarde, senhores diretores. Boa tarde, seu secretário, seu procurador. Neste item, nós iremos tratar, então, do pleito, como bem colocado pelo diretor Edivaldo, relator do processo, de alteração do cronograma da usina hidrelétrica geral. Bom, de início, antes para recordar, a usina hidrelétrica geral teve sua autoga concedida no âmbito do leilão número 05, de 2008, inicialmente com a previsão de instalação de 44 máquinas. Posteriormente, por força da sua participação no leilão A-3, de 2011, houve o acréscimo de seis unidades geradoras, o que levou à celebração de um primeiro tema adjetivo ao contrato de concessão e elevou a potência instalada do empreendimento para 3.750 megawatts. Essa usina, a conexão dela na rede básica ocorrerá através da subestação coletora Porto Velho e são necessárias duas instalações, são fundamentais para a efetivação dessa conexão. Uma conversora e uma linha de transmissão. Tanto a conversora quanto essa linha de transmissão, 600 KV, elas estavam previstas para serem implantadas em 2012, fevereiro e abril. No entanto, por conta também de atrasos na implantação do sistema de transmissão, hoje a conversora está prevista para ser implantada em fevereiro de 2013 e a linha de transmissão para 30 de abril de 2013. Até o momento, essa obra já envolveu a alocação de 11 bilhões de investimentos, a alocação de 20 mil funcionários e hoje, na verdade, na data base de dezembro de 2012, cerca de 85% do empreendimento total, global, já estava concluído. Agora foi. Bom, apenas antes de a gente entrar nos motivos que levaram o empreendedor a solicitar essa alteração de cronograma, nós queríamos contextualizar a celebração do primeiro aditivo. O aditamento foi solicitado logo após a participação do empreendedor no leilão de ampliação, que resultou na ampliação do empreendimento, em novembro de 2011. Em abril de 2012, quando esse aditivo veio a ser aprovado aqui na reunião de diretoria, simultaneamente, no mesmo mês, aconteceram uma série de atos, de eventos fora da gestão e do controle do empreendedor, classificados como atos ilícitos. Foram deflagradas diversas ações de violência no canteiro de obras, envolvendo coação, ameaça a funcionários, ao trabalho dos funcionários, depredação, danos a patrimônio. E naquele momento, senhores diretores, o empreendedor, ele não tinha a real noção da repercussão, dos reflexos que aqueles fatos poderiam ter no cronograma. Posteriormente, em setembro de 2012, a empresa foi convocada para assinatura desse tema aditivo. E ainda nesse momento, ela estava envidando uma série de ações para tentar recuperar os reflexos de todo o atraso. Então, o que a gente gostaria de colocar em relação à celebração desse primeiro tema aditivo, é que todos os parâmetros que levaram à solicitação, eles são anteriores à verificação desses fatos, e particularmente anteriores ao entendimento da real repercussão destes fatos sobre o cronograma. Bom, aqui nós trouxemos alguns slides apenas para mostrar o status atual do empreendimento e o estágio avançado das obras hoje. Nós temos aqui uma visão geral de todo o projeto. Aqui o avanço físico, o relatório de obras que demonstra o avanço físico no total de 85%, data base de dezembro de 2012. Opa. Espera aí. Espera aí que eu pulei dois slides. Bom, aqui em relação ao edifício do controle, hoje o edifício de controle já está entregue. A linha de transmissão, as instalações de interesse restrito do empreendimento também, a linha de transmissão 3 já está concluída, e a linha de transmissão 1 e 2 já estão em fase final. Aqui apenas para destacar que na subestação coletora de Porto Velho, Giral já instalou os reatores que são de sua propriedade, esses reatores foram energizados em 27 de janeiro, e estão disponíveis para o sistema para fins de testes para o INS, estão contribuindo para testes pelo INS. Bom, aqui a barragem da margem direita também já pronta, barragem da margem esquerda, escorregador de troncos, 98% concluído, escada de peixes entregue, obras de reservatório também prontas, aqui são fotos que ilustram as atividades de obras civis e a montagem de eletromecânica na casa de força da margem direita, a montagem dos stay columns também na casa de força da margem direita, aqui é a montagem em andamento na casa de força da margem esquerda, nós temos duas fotos que ilustram isso, e aqui é uma foto que demonstra hoje a visão geral do vertedouro. Nada obstante esse avanço, senhores diretores, e essa conclusão de 85% do empreendimento em dezembro de 2012, não foi possível recuperar, apesar do esforço do empreendedor, todo o prazo, todo o atraso causado por aqueles eventos alheios ao seu controle. E nós temos aqui que destacar três eventos que aconteceram. O primeiro deles, diz respeito, ocorreu em março de 2011, a uma série de ações criminosas e atos ilícitos que ocorreram no canteiro. Incêndios, depredação, saques, que levou, inclusive, à intervenção da Força Nacional. Nós juntamos aos autos decisões judiciais, inquérito policial, e próprias notícias que demonstram o caráter extraordinário desses eventos. E nós gostaríamos de deixar claro, senhores diretores, que nós não estamos considerando ou computando períodos de greve. Vinha ocorrendo uma greve anteriormente, no entanto, após a celebração de acordos e no retorno de funcionários, foi que foram deflagrados esses atos de violência. E nesse primeiro evento, nós estamos considerando apenas 27 dias que foram os impactos reais que não puderam ser recuperados em 2012. Bom, num segundo momento, em abril de 2012, nós tivemos dois eventos. Inicialmente, vinha ocorrendo uma greve e foi feito um acordo para encerramento dessa greve. Só que no momento de retorno dos funcionários ao trabalho, outros funcionários e outras pessoas começaram a realizar ameaças e coação. A Força Nacional estava presente nesse momento, no canteiro de obras, mas nem ela foi capaz de conter a violência que foi deflagrada posteriormente. Porque mesmo com a presença desses homens com poder de polícia do Estado, aconteceram novamente depretações em alojamentos, incêndios e saques a agências eletrônicas. Pois bem, aqui, igualmente, nós apresentamos decisões judiciais, notícias que demonstram isso, e nós computamos, para fins do pleito, os reflexos diretos relativos à efetiva paralisação das obras e também atividades adicionais decorrentes dessa paralisação, e os reflexos indiretos com a remobilização da equipe e também com as atividades de paralelismo. Em relação a esses eventos, senhores diretores, nós entendemos que eles não podem ser considerados dentro da esfera do por conta e risco, ou do risco ordinário do empreendedor. Por quê? A partir do momento que são atos criminosos, que são caracterizados como ilícitos, o empreendedor, ele não tem o poder de polícia necessário para combater esses atos. Então, nós não podemos supor que a época em que ele entra no leilão, que ele oferece o seu bid, que ele se torna concessionário, que ele precifica eventos caracterizados como ilícitos. Bom, um terceiro evento também, que prejudicou significativamente o cronograma, diz respeito à operação padrão da Receita da Polícia Federal, deflagrada a partir de junho de 2012. Essa operação atrasou o desembaraço de alguns equipamentos e prejudicou particularmente a liberação de um equipamento de usinagem, que foi adquirido pelo empreendedor, inclusive para tentar recuperar o atraso daqueles eventos anteriores. Esse equipamento de usinagem, ele permitiria uma recuperação, sobretudo para as quatro primeiras máquinas, para três dias, porque a usinagem manual seria feita em 60 dias por máquina. Com o equipamento, ele conseguiria reduzir esse prazo para esses três dias. No entanto, esse equipamento também ficou retido, por conta dessa operação, por cerca de 105 dias. Os reflexos reais no cronograma, por esse atraso, são de 228 dias. No entanto, no pleito formulado, nós conseguimos otimizar para 120 dias esse atraso. Agora, de qualquer modo, senhores diretores, também como foi colocado no relatório, nós identificamos que as instalações de transmissão necessárias para o escoamento dessa energia, da energia desse empreendimento, não estão disponíveis aos sistemas. Há um atraso comprovado. A operação do primeiro bipolo ocorrerá somente em 30 de abril de 2013. Isso consta no relatório CIGET, que é um relatório elaborado aqui pela própria ANEL. E também, essa data já foi considerada pelo próprio ONS, por ocasião da apresentação do PMO de outubro de 2012. Como destacado ali, o ONS já sabia que a linha transmissora que é necessária para o escoamento dessa energia, somente entrará em 30 de 4 de 2013. Então, por conta disso, Giral fez uma nova adequação no cronograma inicialmente pleiteado, alinhando com essa data, considerando que esse é o marco fixo da transmissão, 30 de 4 de 2013. E esse alinhamento de data, senhores diretores, como os senhores têm observado também em outros casos, ele é muito benéfico para o consumidor, na medida em que não haverá nenhum desembolso por uma energia que não poderia ser entregue. Nós também gostaríamos de ressaltar aqui, senhores diretores, em termos de benefício para o sistema, que o pedido formulado, apesar de inicialmente, para o ano de 2013, representar uma redução, em termos de garantia física, de 68 megawatts médios, em relação àquilo que o planejamento contava à época do leilão. Ali nós destacamos que a época do leilão, nós teríamos em 2013, 552 megawatts médios, e nós estamos propondo a instalação de 484. Em 2014 e em 2015, que são anos muito relevantes para a infraestrutura, haverá um acréscimo significativo de energia para o sistema. Nós observamos que já a partir de outubro de 2013, e particularmente em 2014, haverá um acréscimo de cerca de 923 megawatts médios, em relação àquilo que tinha sido considerado à época do leilão. E também nós gostaríamos de destacar para os senhores, que também não haverá prejuízo na arrecadação do sistema de transmissão. Por quê? Com a antecipação geral, prevista para 2014 e 2015, e também por força daquela ampliação feita no leilão de 2011, haverá um incremento no pagamento do sistema de transmissão, que não estava previsto originalmente, em torno de 844 milhões de reais. Somente essas máquinas adicionais do leilão de 2011, elas representam um incremento anual de 96 milhões, sem a necessidade de qualquer investimento adicional para o sistema. E, apenas para finalizar, que eu sei que o meu tempo já estourou, quais são os pedidos que nós apresentamos aqui, senhores diretores? A aprovação desse novo cronograma apresentado, ou seja, com deslocamento das datas do início da operação comercial das unidades geradoras, conforme solicitado, seja pelo reconhecimento das excludentes que estamos pleiteando, como também pelo reconhecimento de que há um atraso hoje nas instalações de transmissão. E, como decorrência desse pedido de aprovação de novo cronograma, nós pleiteamos também a alteração das datas de início de suprimento dos CCARs, dos contratos regulados, para refletir esse novo cronograma aprovado, o aditamento do contrato de uso do sistema de transmissão, de modo também a refletir esse novo cronograma, ressaltando, mais uma vez, que a instalação não está concluída e que o novo cronograma não comprometerá a remuneração do sistema. Na verdade, a antecipação e a motorização levarão ao acréscimo de receita para o sistema. E, por fim, também, pela aprovação de novos marcos finais e intermediários, que seja afastada qualquer penalidade, eventualmente, já incorrida. São esses os pedidos que nós gostaríamos de apresentar e que contamos com deferimento. Muito obrigada, desculpa extrapolar o tempo. Só me tira uma dúvida aí na penúltima lâmina que você colocou. Vou voltar um pouquinho. Esse quadrozinho aí, a proposta do aditivo é que ele foi assinado, né? A proposta do segundo aditivo é o que nós estamos propondo, senhor diretor. Ah, a vez de 14, se colocar 18 marcas... Isso. Nós fizemos a comparação com a concessão original, com o que se contou a época do leilão, a época da licitação. E a nossa proposta é o que está no segundo quadro, o que levará o balanço para o sistema que consta na terceira coluna. Então, ok, obrigado. Procuradoria? Bem, nesse processo, a procuradoria ainda não foi consultada com tal ocorrência de casos fortuitos ou força maior, mas está à disposição, para se a diretoria entender necessário, para fazer a análise. Trata-se da solicitação da SBR para alteração do cronograma de implantação, que consta do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão da UHA geral, e do início do suprimento do CCAR, que consta dos respectivos contratos de comerciais, dos próprios CCAR. O empreendimento foi otorgado a partir do resultado do quinto lerão da região nova, realizado em 19 de 5 de 2008, com o início do suprimento previsto para 1 de janeiro de 2013. Com a alteração solicitada, a SBR pretende postergar a data de início da operação comercial e a de suprimento para 1 de 5 de 2013. Adicionamento, a interessada solicita que o início do pagamento dos encargos previstos no custo e o pagamento dos EUs relativos ao MURS sejam também alterados para essa mesma data. A SBR requeriu a consideração de excludência de responsabilidade devido a paralisações em decorrência de greve, incêndios no canteiro de obras e fatos ocorridos com a Receita Federal, Polícia Federal e com a Polícia Rodoviária Federal, os quais teriam ocasionado um atraso de 334 dias na execução da obra. A SBR entendeu pela caracterização da excludência de responsabilidade e recomendou a alteração do cronograma de implantação da OHA conforme proposto pela empresa, qual seja, deslocar a entrada de operação comercial da 1ª e 2ª unidades geradoras da usina para 1º de 5 de 2013, totalizando 120 dias em relação ao cronograma estabelecido no 1º aditivo. A SBR reconhece que a data proposta para a entrada de operação comercial da usina está compatível com a entrada em operação da instalação de transmissão atualmente prevista para 30 de 4 de 2012. Em outra correspondência, de 23 de 1º de 2013, a SBR argumenta que deveria ser levada em consideração o fato de que a instalação de transmissão, como foi dita na sustentação oral, também está atrasada e que a empresa seria remunerada sem efetivamente ter como injetar a potência no SIM, moderando o consumidor. Se ela tivesse a entrada de operação sem a transmissão, o consumidor pagaria e não teria o serviço prestado. Quando da sua manifestação, a SFG, em síntese, concluiu que o cronograma proposto não seria factível, as paralisações não deveriam ser acatadas como motivos da excludente de responsabilidade, pois ocorreram antes da assinatura do 1º aditivo, e C, deveriam ser contabilizados 42 dias por motivos de excludente de responsabilidade do funcionário, não atraso do cronograma vigente, considerando a retenção dos equipamentos na delegacia da Receita Federal em Rondônia. Ou seja, a SFG acataria como excludente apenas os dias em que o equipamento ficou preso na delegacia da Receita Federal em Rondônia. Contraponto com a análise da SFG, a SCG esclareceu que a factibilidade do novo cronograma é de responsabilidade do empreendedor, aplicando, se for o caso, as penalidades cabíveis no caso de novo atraso. Em relação ao atraso devido às paralisações, a SCG entende que não era possível a sua previsão antes da assinatura do 1º termo aditivo, sua no caso do consórcio. Em relação ao atraso decorrente da retenção dos equipamentos pela delegacia da Receita Federal, reconhecido como excludente de responsabilidade pela SFG, a SCG entendeu que o exato período de atraso não representa o impacto na execução do cronograma vigente, mas impediu a recuperação do cronograma preentendido pela ESBR. Na análise da SEM, o atraso do cronograma vigente acarreta, por óbvio, implicações comerciais que afetam os compradores de energia da usina e o próprio agente de geração. Segundo a SEM, se houver postergação do início do 1º do CCR, de modo a compatibilizar com a novidade de operação comercial, haverá exposição dos distribuidores aos preços do mercado de curto prazo. A energia não entregue no âmbito do CCR será substituída por energia comprada nesse mercado e o custo repassado ao consumidor. Destaco, contudo, que a exposição indicada pela SEM já aconteceria, mesmo que a UHE estivesse em operação comercial, dado que a ELT só entrará em operação no final de abril deste ano. Acho que talvez a SEM, talvez foi o único que não falou na transmissão, talvez não tenha se dado conta que a transmissão estaria atrasada. Mas não deixa de ser verdade que a não entrada significa que o consumidor está comprando ao preço forte. Propósito, a situação seria ainda mais desvantajosa para o consumidor se a usina estivesse pronta e a linha de transmissão não, pois ele pagaria também, conforme determina a cláusula 5.1 do CCR, pela energia que sequer poderia ser entregue à rede. Com efeito, o sistema de transmissão ora em operação, é aquele provisório de responsabilidade da UHE de Santo Antônio, que não permite o escoamento da energia eventualmente produzida por marcas adicionais, conforme o esclarecimento abaixo. Na realidade, não é só o sistema de transmissão aqui, ele tem mais um back-to-back. A SRG se posicionou contra a alteração do cronograma e destacou o quê? Na hipótese de alteração do cronograma, deveria ser observada a manutenção do ritmo de entrada de operação comercial das unidades geradoras, após completar o número de unidades básicas daquelas unidades que não agregam garantia física ao sistema. Várias verificas, contudo, que essa premissa apontada pela ESBR está contemplada no cronograma proposto pela ESBR. Isso está claro na nota técnica da SCG. Para complementar o processo, que foi retirado da pauta da reunião do dia 29, ou seja, terça-feira passada, consultei a SRG a respeito dos limites do sistema de transmissão atualmente disponível, que é aquele provisório construído pela UHS Antônio, com tempo completado por um back-to-back, entregando o sistema definitivo. A SRG, pelo Memorando 21, e em reunião realizada comigo com a presidência da SFG, informou que a capacidade de transmissão, 600 megawatts, da energia gerada na região, pelas UHS Samuel, Rondon e Santo Antônio, por meio do sistema de transmissão ainda incompleto, já está sendo plenamente utilizado. Por outro lado, ou seja, não tem mais qualquer nova... Aliás, a SFG é um tema que pode chegar na diretoria a qualquer momento, já está tendo enormes preocupações com o que fazer com a entrada e operação de novas unidades na própria usina de Santo Antônio. Por outro lado, segundo a SFG e a SRT, a estação retificadora 01, corrente alternada à corrente contínua, na subestação coletora Porto Velho, instalação de transmissão definitiva, para ser testada, necessita de um número mínimo de máquinas, de 12 a 16 unidades geradoras de operação. O NS, em tratativa com o fornecedor dos equipamentos, está estudando alternativas para viabilizar os testes de energiação de tal instalação, com apenas 10 máquinas, mas ainda não viabilizou a solução para esta alternativa. Nesse contexto, a prorrogação do cronograma deveria ser condicionada a esta condição de teste. Na verdade, na última reunião do CMSE, eu estive presente, e na sua apresentação sobre as condições de atendimento do CMT ligado, o diretor-geral do NS falou sobre esse estudo para testar a conversora com 10 máquinas. Mas eu falei com ele ontem, antes de ontem, disse que nada disso ainda é conclusivo. Sequer conclusivo a possibilidade de teste com 12 máquinas. Quanto às excludentes de responsabilidade, para que as mesmas fossem ou não acatadas, o processo deveria ser objeto parecido à Procuradoria Geral, que não solicitei. No obstante, já tendo no processo a opinião da SCG, acatando as excludentes de responsabilidade, de ASFG por 42 dias. Mesmo assim, eu achei os temas bastante jurídicos, eu acharia que tinha que ter a opinião da Procuradoria. E não solicitei por duas razões. A urgência da deliberação do caso, que afeta a contabilização da CCE para o mês de janeiro, e não fevereiro. E dois, achei que o atraso da entrada em operação da LT já seria determinado. Diante da responsabilidade de o atraso da entrada em operação das máquinas de geral comprometer o cronograma de teste estabelecido para a instalação e transmissão, entendo prudente deferir inicialmente o prédio de postergação do cronograma somente para o período em que a falta das unidades geradoras da usina não comprometa a realização de tais testes. Segundo a SFR, está prevista para o dia 28 de 2 de 2013 a conclusão da estação retificadora CACC com a implantação da linha do eletrodo de terra da substituição coletora Porto Velho. Assim, na data de 30 de 4 de 2012, previsto para a entrada da operação da LT Porto Velho Araraquara C1, os testes de energização dos equipamentos sociais da identificadora já estariam concluídos. É que faltou uma frase, mas a previsão é de que esses testes durem dois meses. Pode até durar menos que isso. Mas a previsão da conversura está pronta no final de fevereiro. Portanto, acho prudente por estragar o cronograma de implantação da usina para que a data de entrada e operação das primeiras marcas ocorra em 1º de março de 2013, tendo em vista que a geração correspondente não seria transmitida no período anterior. A partir dessa data, com a implantação da retificadora, a geração da UHA geral seria necessária para permitir a execução de testes, que são, por sua vez, necessárias para a conclusão da instalação do sistema de transmissão. Ou seja, não tem a transmissão definitiva, que é o bipólio, mas para tê-lo, tem que testar. E para testar, tem que ter máquinas. E, por enquanto, o número de máquinas mínimo é 16. Parece que esses 16, em princípio, não seriam, em totalidade, de Santo Antônio. Teria que ter máquinas também, em geral. Como não fiz aqui, está repetido. Mais adiante, no dispositivo, eu encaminho que o processo seja enviado à Procuradoria para análise das alegações apresentadas pela empresa. Em relação ao prédio de postergação do início de pagamento dos encargos de transmissão, destaco... Aí eu incluo tudo, tá? Eu estou chamando de encargo tudo que diz respeito à transmissão. Destaco que alguns equipamentos de transmissão já estão em operação, no caso, back-to-back, e a receita anual permitida associada, de acordo com o que estabelece a Resolução 454-2011, deverá ser paga. Nesse contexto, conforme informado pela SRT, o pagamento dos encargos referidos ao custo 054-2011 pode ser iniciado a partir da data da efetiva entrada de operação comercial da primeira unidade de geradora da OHEGIRAL, mas o financeiro é devido a partir da data estabelecida no referido contrato. Assim, a SRT deverá, quando do cálculo da RAP para o ciclo 2013-14, alocar a OHEGIRAL, de forma proporcional, à parcela de remuneração de tais equipamentos. Dessa forma, entendo que a obrigação do suplemento constante do CCR da OHEGIRAL deve ser alterada, compatibilizando-se o início do suplemento de energia ao novo cronograma, que prevê o início da entrada comercial da primeira e segunda máquina, em 1 de 3 de 2013, mantendo-se o ritmo de entrada das demais máquinas. Vou para o dispositivo. Diante do exposto, do que, com isso, do processo de sair do Estado, voto pela emissão de resolução autorizativa, que visa alterar o cronograma de obra da OHEGIRAL, por acatar parcialmente o pedido de postergação do início do suplemento previsto no CCR, para que o compromisso do suplemento de energia seja iniciado em 1 de 3 de 2013, indeferir o pedido de postergação de início do pagamento dos encargos de transmissão e determinar que tal pagamento seja iniciado a partir da data da efetiva entrada da operação comercial da primeira unidade geradora da OHEGIRAL, sendo financeiro devido a partir da data estabelecida no custo, determinar que o processo seja enviado à Procuradoria para análise jurídica das excludências de responsabilidade, sendo em seguida devolvido à Secretaria-Geral para sorteio de novo relator. É o voto. Ok, discussão. Bem, eu tenho algumas dúvidas aqui. Eu não sei se temos essa informação. Quantas máquinas já temos em Santo Antônio e em Giral? Em Santo Antônio, 10. Em Giral, nenhuma. Em Santo Antônio, tem mais algumas que... E uma em teste, se eu não me engano, né? Uma em teste. Poderemos chegar a 11, portanto. 11, eu acho que é a qualquer momento. E 12, quando? Alguém sabe, não? Março. Hein? Março. Março. Então, se aquela questão que está em análise concluir que o teste pode ser feito com 12, talvez o pedido possa ser atendido até a data que ele solicitou. Se puder ser feito com 10, aí é tranquilo que sim, já temos 10. Fisicamente. Portanto, isso está condicionado. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Quer dizer, na verdade, está prorrogado, vamos dizer assim, poderia colocar dessa forma, para a data que foi solicitada desde que o estudo em análise... Poderia até escrever assim, está subentendido, talvez para ficar mais claro, talvez eu pudesse fazer isso aqui. Não, não, só estou checando a minha compreensão. E, agora, se o estudo concluir de que precisa não 10, 12, e se 12 também tiver em operação, ok, mas se precisar 16, aí não tem jeito, vai ter que... a data seria só até a data do teste lá, que é 1º de março. E outra coisa que eu não... não ficou claro, o item 29, essa questão do... do pagamento do custo, não ficou muito claro para mim. Quer dizer, na verdade, você podia, de novo, repetir? Ok, posso. Talvez aqui o proporcional não ficou muito claro. O que a SRT, diz a SRT, tem razão, é que tem parte das instalações de transmissão pronta e já recebendo rápido. Então, essa parcela que está pronta tem que ser paga por ele. Então, o proporcional é não deve pagar o que não está pronto, mas o que está pronto ele deve pagar também. Isso aqui não ficou claro. E não precisa ser agora, pode ser quando entra em operação comercial e tem um financeiro lá que paga depois. A esse ponto aqui, então, eu entendi, quer dizer, é devido para essa parte que já tem RAP desde sempre, desde a data lá do contrato, só que financeiramente ele pode deixar para pagar quando entrar em operação comercial. Ah, entendi. Agora, o outro, por não ter RAP, desloca o custo também para a data da entrada em operação. Isso. Agora, por último, Edivaldo, eu fiquei com uma dúvida do seguinte, talvez, aí, detalhe, mas, essa última questão que você coloca, talvez fosse o caso de fazer esse encaminhamento, porque talvez nem seja necessário uma nova deliberação, assim, se por acaso esse deslocamento para 30 de abril ele satisfaz, vamos dizer, que os testes podem ser feitos com 10 ou com 12, como nós já comentamos, aí é até desnecessário voltar a usar a questão da excludente, não é verdade? Sim. Agora, se for necessário, aí é o detalhe, talvez fosse o caso para voltar para o próprio relator. Eu tenho dúvida, porque aí é uma decisão parcial, não é isso? Essa decisão é uma decisão parcial. Verdade. E aí poderia entender como uma complementação da decisão. Eu acho que até, talvez, pode ser, pode ser. Porque aí é o mesmo processo, não é o mesmo, poderia seguir com o mesmo relator. Eu tenho dúvida, até se deve mandar para a procuradoria, porque é uma análise muito mais de mérito aí do... É, foi o que eu fiz, não é? Não, não, eu digo assim, porque pode ser que o agente entenda, porque eu entendi que a conclusão que o Edivaldo colocou aqui está vinculada à entrada em operação do sistema de transmissão e os testes. Então é isso. O excludente de responsabilidade não foi relevante para a linha de encaminhamento que ele está colocando. Nem os 42 dias da CFG. Mas é claro que o agente pode imaginar que, não obstante o sistema de transmissão, ele tem pretensões que o excludente de responsabilidade pudesse ser reconhecido. Então, talvez coubesse por essa razão. estou dizendo assim, coubesse analisar o excludente de responsabilidade. A necessidade da manifestação da Procuradoria eu acho que talvez seja interessante também. Eu acho que até que o voto do Edivaldo foi pragmático. Ou seja, no fundo, eu sou bastante resistente à questão do excludente de responsabilidade. Eu acho que mesmo nesses casos que a gente sabe que foram gravíssimos a questão de queima, depredação, tudo, do canteiro, mas é lógico que a responsabilidade pela própria segurança de todas as instalações é do agente. E mesmo que a SFG ainda deu lá que a questão da retenção das máquinas lá, imagina que toda obra de duração a modo que três anos não vão passar por uma greve de alguma instância administrativa, ou seja, você tem que gerir o seu ritmo de obra e tudo sabendo que tem alguns imprevistos aí no caminho desse tipo de natureza. Aqui tem um nome mais sofisticado, operação padrão, a greve. Mas achei que o Edivaldo foi prático, analisou mais na questão mesmo da questão do teste, ou seja, tá bom. E tem realmente, a gente fica, é uma decisão ruim, é difícil, porque a questão que a 100 levanta tem toda razão, ou seja, acho que se fosse meio do ano passado com todas as distribuidoras sobrecontratadas, isso aí, essa decisão pode jogar até para abrir o que era mais vantajoso para o consumidor, essa contratação aí. Na situação hoje, inclusive, que elas estão subcontratadas, boa parte delas, e aí tem contratos com geral, o fato de não entrar essa energia, elas vão estar expostas, estão pagando, vão pagar um PLD. Agora, o que o Edivaldo falou, mas também, se tivesse entrada as máquinas, não consegue escoar, mais o COE, então ele fez essa análise e foi bastante pragmática. Desculpa, não coloquei aqui, eu achei necessário, mas é uma exposição, no caso específico, de cento e poucos megawatts médios em 60 mil, são duas máquinas só, então eu fiz toda essa conta, embora eu procure manter coerente, acho que sou sempre, mas eu fiz a conta, se fosse uma exposição de 10 mil megawatts médios, não sei se o negócio é, eu sou bem pragmático. Então, acho que ele foi bem pragmático. Eu só fiquei, com a mais curiosidade técnica aí, eu não sei se o Edivaldo aprofunda o Mani, se alguém da ICRT também te colocar, o teste, na verdade, vai ser na retificadora, né? E para a retificadora, você tem que ter a geração desse tanto de máquina, e você joga essa energia aonde? Por isso tem que ter cálido. Hã? Hã? É mesmo. Você gera, essa energia vai ser injetada, hã? Ok, só curiosidade. Imagina aí o teu, toda hora alguém me dizia uma coisa aqui, né? Mas então, quer dizer, na verdade, você colocou, colocou para os dois meses que é exatamente por causa dessa necessidade. É, eu vou, o João Romeu deu uma sugestão de aprimoramento que eu vou fazer para o processo não precisar voltar para a pauta desnecessariamente. Isso eu vou... Edivaldo, talvez, não sei como você está imaginando, colocar, na minha maneira, não precisa ser a diretoria, mas talvez uma área para colocar, vamos dizer assim, formalizar o atendimento dessas condições. Não fica uma coisa imprecisa. Eu digo assim, quando o ONS concluir os estudos, vamos dizer que ele conclua daqui a 15 dias, então, que haja uma formalização de que se precisa de 12, ou de 10, ou de 16 marcas. Para ficar já previsível para o agente qual é, de fato, a data que ele deve entrar em operação. Isso que é vocês lá, né, Júlio, que estão vendo isso? Não? S? RG, S, RG, ok. Então, Fernando, está nas suas costas. Ok. Bom, e fica essa, então, se manda para o PG, que ela faz uma análise mais detalhada dessa questão. E a sugestão, não sei se o Edivaldo está de acordo, é que só essa adaptação para voltar para o mesmo relator, é mais apropriado. Eu tiro para, voltando, não precisa daquela frase final, não. Ok. Então, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Decidi pela emissão de ação atualizativa, em forma de minuto anex, que visa alterar o cronograma de óbito do GAE geral, para acatar parcialmente o pós-terregação do início do suprimento de energia para a VCCAR, para que o compromisso do suprimento de energia seja iniciado a partir de 1º de março de 2013, em definir pedido de pós-terregação do início do cronograma de encargo de transmissão e determinar que tal pagamento seja iniciado a partir da data efetiva entrada comercial da primeira unidade geradora de OHE geral, sendo financeiro devido a partir da data estabelecida no custo 054-2012. Bom, e também encaminhar o processo da PGE para uma análise mais detalhada e jurídica das excludentes de responsabilidade.